Amanhã é comemorado o dia nacional da doação de órgãos. Uma campanha em todo o Brasil busca incentivar esse gesto de solidariedade. O seu Augustinho fazia hemodiálise há 14 anos. Ano passado ele conseguiu fazer o transplante de rim. Mudou muita coisa. Antes eu não podia sair, né? Porque eu ficava um dia em casa e um dia na hemodiálise, na clínica. Então não tinha como eu sair para lugar nenhum. Passei esses 14 anos dentro de casa, assim, ó. Da casa para a clínica, clínica para o lado de casa. A campanha nacional de incentivo à doação de órgãos foi lançada nessa quinta-feira. O tema escolhido esse ano é que a vida precisa continuar. De acordo com o Ministério da Saúde, mesmo com a pandemia, quase 10 mil transplantes foram realizados no país. Nos adaptamos a esse novo momento e o programa de doação e transplante continuou com segurança, com o apoio e a vigilância do Ministério da Saúde. O SUS é o maior sistema público de transplante do mundo. Não tem nenhum país que se dedica e empenha recursos financeiros no sistema de saúde do seu povo, como o Brasil. Aqui no estado, no primeiro semestre de 2020, foram realizados 104 transplantes de órgãos e 131 transplantes de tecidos. Goiás é um dos três estados que apresentam aumento de transplantes de rins nos primeiros seis meses do ano. No primeiro semestre desse ano, nós aumentamos em 13% o número de transplantes renais. Tivemos uma queda de 60% no número de transplantes de córneas. Isso aconteceu no país como um todo, devido à suspensão dos transplantes de córneas, que é um procedimento eletivo que dá para esperar. Mas nós conseguimos positivo. Na questão da doação de órgãos, também houve uma queda, mas uma queda pequena, cerca de 10%. A gente caiu, comparando os semestres. Porém, a gente já retomou, julho e agosto, a gente tem conseguido manter uma média. Dentro daqui, já tinha no ano passado, cerca de oito doadores por mês. O primeiro passo para se tornar doador de órgãos é avisar os familiares. A campanha do Ministério da Saúde é converse com a sua família, a vida precisa continuar. E em Goiás não é diferente, a nossa campanha também é diga sim à doação, né, converse com seus familiares. Por quê? Porque no momento da morte é um momento muito difícil da família tomar essa decisão. Quando essa decisão foi tomada, foi avisada em vida, né, facilita para a família, por mais que o sofrimento seja intenso, facilita para a família dizer sim, se manifestar como doadora. Importante mesmo, né?